Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago aqui umas estatísticas bem interessantes que a gente deve saber, né? Que são sobre os consoles, os jogos, qual está a frente, qual está a trás. Que são em relação a jogos e a console. Foi divulgado agora que o mês passado, o último mês, né? Maio, o Playstation 4 foi mais uma vez o console que continuou na frente nas vendas. Mas assim, mano, tem meses que às vezes o Xbox vende um pouco mais do que o Playstation. Aí tem outros meses que o PS4 fica na frente. Mas todo mundo sabe, eu acho, né? Pelo menos. Que o Playstation 4 até o momento ele ainda está na frente do Xbox One em relação a vendas, né? Porém, em relação a jogos, a conversa já é um pouco diferente, né? Lançou aí dois recentes jogos que também fez com que o Playstation 4 vendesse bem no mês passado, que foi em maio. Que foi o Detroit, Brooklyn, Roman. Eu tive que olhar aqui porque ele deu um branco. E o God of War. God of War no caso, né? Então, esses dois jogos fizeram com que as vendas também, no mês passado, do Playstation 4, subissem, né? Mas, esses não são os jogos em destaque. O jogo que está mais vendendo no momento, que mais vendeu em relação aos outros e esses também, como eu disse, é o jogo State of Decay 2. Que é um exclusivo do Xbox One. Que é um jogo de sobrevivência e tal. Que está fazendo bastante sucesso. Inclusive, eu tenho ele, só que não no Xbox One. Eu tenho ele no meu PC aqui, no Windows 10. Para quem não sabe, eu fiz o meu PC de, basicamente, Xbox One, né? Porque, tipo, tem o Windows 10, eu compro os jogos lá na Microsoft Store. Inclusive, olha o que eu faço. Ligo o controle aqui de Xbox, ó. Que é para PC também. No PC. E vira um Xbox, mano. Enquanto não tem Xbox One, a gente quebra o galho, né, mano? E todos os exclusivos, praticamente... Acho que todos, basicamente. Tem no Xbox, tem no Windows 10. Então, é de boa. Ah, e a lista dos jogos, galera, são essa daí, ó. Na ordem, tá? Primeiro jogo mais vendido, State of Decay 2. Segundo, God of War. Depois, Detroit Backward Human. Farquaz 5. Donkey Kong. Que é do Nintendo. GTA 5. Quinto, 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 sexto. Mano, GTA 5 está em sexto lugar, mano. Puta que pariu. Velho. Ainda, GTA 5, mano, ainda continua vendendo. Ainda continua em destaque dos jogos mais vendidos, mano. Caraca, GTA não para, velho. Por mais que perda um pouco de público, particularmente falando, porque eu mesmo não jogo mais GTA 5. Faz tempo que eu não jogo. Acredito eu que tem muitas pessoas também que deixaram o GTA 5 de lado. Mas ainda tem muita gente que ainda joga, mano. Até hoje, o jogo ainda está entre os 10 mais vendidos. Todos os meses são assim. Mano, você é louco. GTA, né pai? Não adianta. Enfim, galera. Informação do vídeo era essa. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então? Vai clicando embaixo no gostei se ainda não clicou. E se inscreve no canal se não funcionou para eu não perder nenhum vídeo. E me segue aí no Twitter que está na descrição. E no Instagram que eu uso bastante. Conversa com a galera no direct. Está aí embaixo. E até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui. Fui.